E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Mais Seem Monstros Hoje estou aqui com mais umas concept charts aqui pra vocês Pessoal, então vamos lá, sem enrolação, esse vídeo vai ser bem curtinho Então, bora lá, porque tem pouca né, concept chart Então vamos lá Pessoal, essa é uma concept chart do Tonólito Uma não, várias, e ainda tem mais ainda dele Não é só nessa imagem não Ele tinha várias, nossa, várias, várias mesmo, vocês vão ver Aqui cara, tem tipo, umas bem, bem loucas assim, sabe, nossa A que mais se parece com ele é essa do meio aqui né E o resto é tudo, ó, parece que são tipo cristais, simplesmente jogados assim Mas cara, é muito legal, ó Olha essa primeira aqui Parece que tipo, ele ia ficar pulando de cristal em cristal, não sei, talvez isso É, deve ser isso Aquela ali, a segunda aqui, da direita Ele ia ter várias mãos em cada cristal Provavelmente ia ficar batendo neles pra fazer o som Aqui, essa do meio, apesar de ser parecida com ele Parece que não tem os cristais voando Ah não, tem sim, tem uns quadradinhos voando ali, eu acho que é Esses quadradinhos que ia bater no meio Talvez esses cristais pontudos iriam fechar assim batendo no meio Também, deve ser isso E tem essa aqui que é estranhona E essa aqui também que parece Mais um monstro que faz som com o pé, né Que bate no chão e faz som com o pé Muito legal Vamos pro próximo Ah, na verdade Tem essa aqui, essa concept art da Ilha Celestial Já apareceu em vários vídeos meus, já Todo mundo já viu esse aqui E é isso É um negócio É a ilha celestial vista em 2D, né Vista de ladinho ali e de cima E é isso Concept art da Ilha Celestial Aqui temos umas concept art aqui do cornecraca Né O atmosfera ali Da esquerda E da direita aqui O tartambor que tá bem igualzinho assim Só não tá com os tambores É... No pescoço Passando pelo pescoço lá É pelo pescoço que passa? Peraí, deixa eu ver Sim, é pelo pescoço, ó Pescocine aqui, ó E aí tem o geleirinho, né E o... O atmosfera aqui Nossa, tá bem legal Tá um bem magrão ali Parece... Um véio Um véio E aqui também o cornecraca Parece muito O bebê Parece muito o bebezinho dele Demais, cara Nossa Eu acho que o bebê talvez tenha se inspirado nessa concept art Tá bem igual Vamos pro próximo Aqui tem uma do geleirinho, gente Ó o geleirinho Meu Deus Ele ia ter... Nossa Ele ia ter os tambores no joelho Tipo, ia fazer parte do corpo dele Caraca Nossa Nossa Caraca Top Top demais E aqui tem uma do... Do florgote Mas tipo assim Se liga nessas aqui Que vocês vão ver depois do florgote, ó Aqui Ah, mano Olha esse aqui, velho É do bebê Essas aqui é dos bebês E ó Aqui foi Foi a A, não foi? É, foi a A Eu acho Sim Pelo que eu me lembro do jogo Foi a A E aí tem a... Teve a... Tinha a B Que era uma florzona grande Nossa, parece uma galinha, né, gente? Muito uma galinha Porque ele... Ainda mais que ele tem um pepper Sei lá É estranho Foi A ou foi a C? Foi a A, bicho Tá com mais cara de bebê E ó Não tem a letra D aqui Tá tampando Assim Essa B Ele tá com uma florzona Isso tá estranho Aí o rabinho Tá com umas folhinhas Assim, né? A A C Ele tá com... Cenoura atrás O que é cenoura? Que horror Não, não deve ser cenoura não Deve ser a folha saindo de... De uns tubinhos, assim E aqui a C Tem uma peninha ali Uma pena em forma de folha Assim, talvez seja isso E a flor também tá um pouquinho grande, né? E eu realmente achei Essa aqui é a melhorzinha Tá com mais cara de bebê Né? Tá bonitinho Tá bonitinho Né? Florigote Vamos pra próxima Que é do Tonólito Tonólito Meu amigo Tonólito tem muita consulte Essa aqui é do bebê, né? O bebezinho Então depois de... 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 Terem Pego O Tonólito original lá É... Finalmente pego Uma consulte Que eles gostaram Tava na hora de fazer o bebê Então mais consulte E aqui temos A, A, B, A, B, A, C e A, T Então... Nossa, A tá muito da hora Olha só Ele tá gordinho Muito bonitinho ali, ó Tampo demais O restante é só O restante é só Os cristais, né? Separados aí E o aqui Junto, né? E bem legalzinho Bem legalzinho Assim, a que eu mais gostei Foi a A mesmo Tá bonitinho, cara Tá gordinho Ele tá fofinho E é isso, pessoal Calma que não é só isso, não Calda edição aqui, pessoal Ainda tem essas duas concept charts Que eu esqueci de mostrar no vídeo Mas São do geleirinho Tá aí, ó Muito legal Aquela B ali É muito top, cara Muito legal E essas são as concept charts Agora sim acabou Essas foram as concept charts Dos celestiais Infelizmente a gente Não tem dos outros A BBB nunca mostrou E é triste Mas É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos Que compartilharam aqui Deixa o like Inscrevam-se Se não é inscrito Fiquem bem Eu faço live na Twitch Quase todo dia Twitch.tv Barra Cal 122 Não perde lá, hein?